Fala aí irmão, você é morador aí irmão? Sou, sou, sou Pode crer esse carro Então, é muita droga né mano, vendida Pode crer, então você já tem que comprar esse carro, você compra a casa em outro lugar mano Pode tirar a casa dele aí já tá Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Tira a casa dele porra Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho mano, a parada é essa Manda ele tirar tudo que ele tem na casa dele aí pra eu meter o pé já Tá Porra, tá metendo louco, o cara tem um carro melhor do que o meu e quer continuar morando aqui Pô, compra uma casa boa irmão Aqui é pra quem tá ligado, pra quem tem, pra quem não tem dinheiro irmão A parada é o seguinte irmão, hoje tá tendo um roubo novo, tá ligado Hoje a gente vai roubar um negócio novo tio Que negócio novo, espera Já deve tá sabendo, ladrão de galinha irmão Ladrão de galinha tio, você vai ver irmão, deve ser engraçado, eu não fiz ainda Alguns moleque da favela já fez mano, falou que é engraçado, então a gente vai fazer hoje mano Já deixa o like, se eu sou trouxa do caralho Pô, essa imagem tá bonita hein mano, vai falar que não Segunda-feira já começando aquele estilo, aquele naipo, aquela situação do procedimento, tá ligado velho Olha isso velho, porra, sou sinistrão do caralho do cara Olha isso mano, carai que doido tio, deixa o like sou trouxa Fala seu cowboy, tranquilo? Opa, tudo bom senhor? Tranquilo cowboy, vamos conversar um pouquinho ali em cima Sim senhor Sim, sim Aliás, se quiser trocar no 38 Trocar o que, a algema que tá no seu pulso? Ah, não, 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 é que eu tô aqui, eu tô armado com a pistola aqui Qual pistola que você tá? É a blog, se vocês quisessem... Quantas munição? 58, sendo bem exato 58 né, você usou duas, tinha 60 Eu tinha 60? É, você... Ninguém compra 58 né irmão? É, tá certo Mas se vocês quisessem trocar por um 38, caralho, é que assim É, a gente vai ver isso aí, tá ligado? É que assim Cadê tu? Deixa o cara dar uma olhada aí mano Deixa o cara dar uma olhada na tua visão, tá ligado? Não, sem problema Aparentemente aí mano, tem um peão de boiadeiro que tá osso hein Não quero complicar não, se alguém comprou um barrago Exatamente mano, para aí um pouquinho Dá um papo As ideias, as ideias é o seguinte, chegaram com a mim lá, passaram uma visão aí, entendeu? Que esse maluco aí tá com arma de militar aí, entendeu? Sim Papo de porte de arma de militar, essas ideias aí Sacou arma aqui na quebrada, sacou celular aqui na quebrada aí hoje Entendi Foi isso aí que chegou no seu ouvido? Foi isso aí não Se o senhor, ó, se o senhor desconhecer o advogado Ah, eu falo que eu não sei o ouvido Tá complicando hein, cowboy Eu sou o gago Se vocês conhecerem, se vocês tiverem o número aí, ó O advogado Oi? De onde você tirou essa arma aí? Essa arma de porte civil, senhor Porte de civil? Porte civil, senhor É o seguinte, patrão O que chegou no meu consentimento é que assim Ninguém, ninguém tem porte de arma Nem médico, nem advogado A única coisa que tem porte de arma nessa quebrada aí é militar É onde tá coisa, entendeu? Eu ia falar só agora, velho E aí, como é que fica a situação? Cara, porte de arma Você é da onde, irmão? Você é polícia da onde, irmão? Eu não sou policial não, cara Eu sou policial Dá um papo Lá pra tirar e ninguém conseguiu Por que que tu conseguiu? E outro? Ah, não sei Os caras devem gostar de mim E a outra? Vai, pergunta pra ele aí Vai que eu já tô com o dedo coçando já Ah, você tá metendo é o louco, irmão Você tá com o louco da porra, velho Só fala só garrição Qual é o seu QRA? Eu... Porra de QRA... Tu é polícia Tu é polícia Eu quero saber da onde Vai Que eu vou deixar tu ir embora Só porque tu é palhaço Vai É que eu não sei, porra Eu juro pela minha vida Pelo chapéu que seja morto Ah, mas sua vida não tá valendo nada agora, porra Que você ia estar quase morto, porra Eu quero saber daqui De qual quadra de sol tu é tio É, vocês estão um pouco... Vocês estão armados Vocês estão falando que... Não sei, não sei Dá uma rebolada aí, vai É, meu papo, porra É... Rebola aí, vai Rebola, rebola Vai, tem que rebolar, vai Quadradinho É, quadradinho é o gemado, vai Não, é o gemado, é o gemado, porra Olha o gemado, irmão Dá até o pulo, dá pra dançar o gemado Dá até o pulo Não, não, olha o gemado Como é que eu vou curvar, boludo Porra, deixa eu tirar a arma dele primeiro aqui Que ele é palhaço, vira Vai, 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 vai Tá de escoito, hein Boa, boa, rebola Boa, boa, tem que dançar melhor, dança melhor Dança melhor Tá, tá, é felicidade Isso, polícia que vem aqui tem que rebolar Aí, você é polícia, você é palhaço, mano O pessoal não quer falar de cor Isso que acontece E aí, irmão Boa, boa Estou dançando bem, dançando bem, dançando bem, tá ligado? É que eu sou da sarim, eu era desse da sarim Boa Foi ele que te prendeu esse bigodinho, irmão? Foi, velho Foi, ele não vou ser prendido Aí, polícia É federal, é federal É federal, polícia Porra, polícia Porra Porra, polícia Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano Já faça todo mundo aí Já faça Eu sei o que é o idiota Rapaz, o idiota é o patrão Quem vai é esse idiota aqui, vai lá É tua Quem, eu? É É isso, eu tenho isso Aê, boa, boa Menos um Vambora, vambora Tem que ir pra rua, mano O que? O que eu tava pensando aqui A Black Friday O que é isso, porra 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 Peixe, 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 peixe-bomba É isso, caralho A gente vai cair, mas Caralho Eu tava pensando que a Black Friday tá chegando aí, tá ligado Tá chegando, tá chegando Black Friday Deve tá chegando Pra vocês já passou já, tá ligado Mas aqui tá chegando ainda Tem muita Master Pick, muita Lock Pick Fazer uma baita promoção, pô Pior promoção de Black Friday, né, velho Eu comentei com isso com o Caveira Eu tô pensando em fazer uns kits, tá ligado Também de arma É, então Cumpra a M4 com 200 munições por 50 mil Que não, você pode fazer lá na praça isso aí, né Tá, roxa Eu chamo até a polícia pra comprar, velho Por 50 mil Duvido que não venha os PF Eu vou montar os valores Porque algumas coisas tem lá que tem excesso boa Eu vou te mandar coisas que mostram lá Demorou Faz umas Black Friday do outro aí Que ando não ganha popularidade da favela Soldão da mamadinha É Que lixo, trouxa Deia de trouxa pra perder dinheiro É isso Pode ir, a ideia é boa Então, a parada é o seguinte Vamos lá A gente vai planejar a nossa fuga da galinha Albo de galinha, meu Deus do céu Isso é true, meu? Meu Deus Ai 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 Tá louco, caralho, olha que lixo, velho. Pô, o cara ficou imóvel, olha que lixo. Tá indo umas 7 motos aí pra ir pra favela. Motoqueiro aí, motoclube. Caralho, mano, puxa o carro pra frente. Meu Deus, tem mundo. Tira o carro disso no pé dele aí, mula. Aí, aí, aí. Aí, vocês estão bem aí, mano? Ele não tem culpa, ele é o P1, não tem culpa não. Cuidado aí. Aí, levantei aqui, eu não consigo levantar não. Ah, mas tô com o braço doendo, velho. Fica no chão. O braço tá doendo. Aí, aí, boa, boa. Lógico, se o Silvio ia botar do cinto, não tava mais claro. Pra que cinto? É por isso aí, eu tô de capacete. Tô seguro, caralho. Depois a polícia vem. Por que que tem até de capacete? Mão de bração, porra. Aí, não tem o que fazer. Pô, mas ali, pelo amor de Deus, mano. Mas ali, me calma não. Esse cara nem caiu da moto. É, então. Esse que eu também não entendi, não. O Lancer bateu e o Lancer não. Opa. Alguém se deu mal ali na moto também. Aquela moto ali atrás. Aquela moto ali atrás dele foi empurrada. O cara caiu na água. Certeza absoluta, irmão. Olha isso. E essa tag? Não tá funcionando? Não, irmão. Para aí, para aí. Calma aí. Vai lá, já prepara. Aí, ó. Leva para lá, né? Oxi. Já leva para lá para nós fazer o bagulho. Vamos embora. Qualquer coisa se a polícia aparecer, eu falo o que eu achei ali. Valeu. Vamos embora. Achamos aí o meu tigerzinho. Cuidado aí, mano. Não vem muito rápido, não. Moleque, tá muito escuro isso aqui, velho. Deixa eu dar um corte aqui que a gente vai planejar o roubo da galinha, irmão. A gente vai roubar a galinha. Falaram que galinha pode dar uma grana. Ninguém sabe onde que vende as galinhas. Vamos lá. Você já viu o game pra ele? Jamais. Você estava com medo do quadro trabalhador ali? Sei não. Caso eu falo assim, ah, estou entregando aqui a moto para o seu polícia. Eu achei ela. E ele falou assim, você achou ou não? Você roubou? Eu dou uma fuga em três segundos e ela está de boa. Você sabe como é que é aqui da fuga, né? Aham. Estou foda. Sem braço. Caraca, ganhou uma tiger, filho. Vamos embora, hein? Vamos embora. Acho que é aqui na frente. Os idiotas sabem onde que é. Se você não estava no P1, né? Isso aí. Exatamente. É, logo aqui na esquerda aqui, tá vendo? Aí dentro que rouba? É, aqui dentro que rouba. Ah, entendi. Se você der pra cá, a gente vai planejar e tomar fuga, né? Isso. Tá. Nossa, eu te posso mostrar ali dentro onde você pega ali as galinhas. Tá, tá. É, você entrando pra cá, indo até lá o final. Vamos ver, vamos ver. Ah, ele quer dar fuga pelo fundo aqui, ó. Aqui é outra entrada do galinheiro. Entendi. E daqui, aqui você não vai conseguir ver, mas na esquerda desse hangar daqui, tem uma entrada, uma outra entrada também, entendeu? Entendi. É a terceira entrada que eu te falei lá que é a minuto. Tá, o planejamento. Vamos conhecer. Lá dentro a gente já conhece mais ou menos como é que é. Eu quero saber o planejamento de fuga. Confira na minha estratégia, Platão. A minha é boa, hein? Não sei, você é meio burro. Tem quem entrar lá ou o que você quer fazer? Eu quero planejar a fuga. Pra onde a gente vai dar fuga com isso aqui? Então, vem pra cá. Tem carro aí na frente, porra. É, dá pra... Ih, vem pra cá. Boa. Porra, que pariu, hein? Tá, deu uma fuga pra ir, tá? Bata reto, bata reto, bata reto. Bata reto, bata reto. Bata reto, bata do rio. Ah, entendi, entendi. Tá, tô indo. Ó, a gente vai vindo aqui, tá ligado? Aí aqui, a partir daqui, já tem uns caminhos de terra que você consegue ir pra madeireira, tá ligado? Entendi. E aí a gente poderia pegar aquele túnel e cair lá perto do hospital ou sei lá, fazer outra rota, subir um monte de pila aqui. A gente tem que fazer logo, irmão. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vambora. Pode crer, a gente já tem uma moto pra utilizar, que essa aqui é roubada. Vamos ver, vamos ver. Mas como é que a gente sobe esse monte? Tem um bondinho, não dá não? Um cordinho. Um bondinho não. Caralho, velho. Esse lugar aqui em cima é osso, irmão. E esse carro seu continua lá pra cima, tio? Não, mano. Se quer que ela vá aguentar mais não. Você vai morrer aí, irmão. Vai morrer aí. Fica por aí. Vai morrer aí, que nem a moto tá indo direito. Tá, a gente continua com... É, tá todo mundo de moto. A gente vai continuar aqui, né? Isso. Quer pegar o teleférico lá, pra chegar lá em cima? É o teleférico, quer, mano. Tá, chegando aqui, a gente vai chegar no teleférico, lá em cima. Isso. A gente vai chegar lá no teleférico. Tá, é o seguinte. Tá, vamos lá. Eles podem curtar aí direto pro teleférico, esses acombados? Sim, sim. Pode. Aí é osso, hein. Não, mas aí é aquilo. Eles vão tá seguindo as motos, as motos vão tá subindo. Eles não vão crescer o teleférico. Tá bom. Dá um planejamento aí, vocês viram aí, como é que vai. Agora vamos ver a realidade, como é que é. Vou dar um corte à volta. Pô, já que a gente já tá aqui, mano. Quer meter uma missão louca não? Pixe de carro ali, pegar a placa, velho. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Quer que eu puxar a tensão? Não, não, deixa o carro aí, bolo. Tem que apertar, tem que apertar, tem que apertar. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Isso, prende ele. Boa, boa. Isso, caralho. É isso aí, esse trouxa. Pô, você tá de algema arrombado. Boa. Meu Deus, mano. Era do, do hoje, só. Ué, ué, que porra. Boa, boa, mantém ele. Boa, conversar com eles lá e vocês pegam o bagulho? Mas você tem que, calma, a gente vai checar ver se tem orelha lá, calma, calma. Ele, 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 ele. Meu Deus, tem um ele aqui. Fudeu, mano, fudeu, tá? Peraí, tem que entrar aqui num gabão, gabão, é... Não, 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 não se mexe, não se mexe. Eles saíram, eles saíram, saíram. Saíram, 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 saíram. Meu Deus. Aí ele, calma. Isso aqui pra cima, calma. Cala aí, que medo, vai. Vai dar medo, vai. Não, a gente não tá fazendo nada de errado, porra, calma. É, não, só tamo se agachando aqui, fazendo nada. Não, é, mas sem chegar, mano, por que que vocês tão se agachando? Fala que a gente tá com problema de barriga. Não, isso não é de barriga, nem mesmo. Problema de barriga, porra. Todo mundo com o mesmo lugar, tá ligado? Tá com o dono da barriga. Calma aí, deixa eu pegar um bagulho aí. Aí ele vai te revistar se tem algema, se fala que é fetiche. Foda-se. Vamos lá. É, porra, pausar com a cama. Ah, saíram, saíram, vamos tentar checar, calma, calma, cheguei. Calma, 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 vou pular aqui, calma. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. A chance da mãe aqui é muito grande, você tá ligado? O filho da mãe, o equilíbrio. Eu vou conversar com eles lá, qualquer coisa eu vejo vocês aí. Você vai lá pela frente? Eu vou conversar com eles. Vai lá e vê se tem alguém lá pela frente, então. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tenho tanto. Tem um cara lá, tem um cara lá, eu vi, eu vi, eu vi, tem um cara lá. Tem um cara lá, tem um cara lá, tem um cara lá. Ah, eu tô vendo. Meu Deus, meu Deus. Isso aí, agacha esse moleque lixo. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim isso aqui, vamos sair desse lugar aqui, velho. O quarto seguinte, quando ele passar de lancer ali, a gente pega de novo, velho. Dá nada, não. Chega ali e tira uma volta. Aqui, 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 aqui. Aqui dá pra ficar em pé de burro. Caralho, você tá indo correndo, Lima, sério? Dando essa volta toda? Mano, é o único lugar que tem, velho. Você não passou por um galinheiro, moleque lixo? É mesmo. Puta que pariu, mas não, agora vamos de carro. O moleque tá dando a volta pra caralho, mano. Meu Deus, velho. Como é que ele tá chegando lá, calma? Ele tá chegando ao caramba, ele tá no trilho do trem ainda, velho. Ó, eu abaixo o vídeo dali, você tira a foto ali do Focus. Calma, 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 calma. Deixa eu botar uma mascarazinha aqui. Até agora eu não vi nenhum deles. Tinha um, vi um, vi um só. Só tem um, porra. Se a gente chegar... Meu Deus, cara. Porra, mano. No trilho do trem tem umas paradinhas loucas, mano. Mano, se a gente chegar lá, ele vai meter bala, tá? Ô, exquisito, o seu Pix continua sendo um favelão? Não. Qual novo? Só pra eu passar um... É, Mons-Ovos. Quê? Mons-Ovos. Ah, não, velho. Se eu fosse você, eu ia lá e deixar ele se fuder. Vai devagar, vai devagar. Vamos ver se a gente vê placa alguma. Vai, vai, vai. Tô vendo um só, tô vendo um só, tá aqui na porta. Ah, para, para, devagar, devagar. Depois eu vou tocar no rádio se tiver mais. Putz, cara, vai, mano. Vai chegar, vai dar bala, vai dar bala. Vai dar bala, porra. Sai daí. Meu Deus, não dá para ver, está muito longe. Vamos embora, vamos embora. Ele vai passar a rádio para aquele L e vai se ferrar. Mano, saindo para onde, porra? Ué? Aqui não tem saída, não, moleque. Como não? Ah, aqui você vai no trilho de trem que está emperrado lá na frente, porra. Tá mesmo? Não é, não? Esse aí é preto, então. É, mas emperrado, porra. O cara limpou, porra. Oxi. É, eu estou ligado, você está avançando. Caralho, agora dá para passar por aqui, porra. Ô, Lima. É outra opção de pulo. Se você estiver me ouvindo e está falando com o PRF aí, mano, a gente nem está mais aí, tá? A gente já subiu. A gente está falando com o PRF lá. Ô, mano. Chegou um real. Ai, cara, irmão, é que bicho. Está lá falando com o cara ainda. A gente está aqui, mano. É, mano. Mas é o seguinte, velho. A gente vai dar uma volta, vai pegar você pela praia ali. É o cachorrão, idiota. É o cachorrão, idiota. É o cachorrão. Boa, boa, boa. É o amigo, 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 amigo. Boa, boa, boa. Caralho. Parabéns, porra. Bello carro, mano. É um belo carro. Foi boa, foi boa, mano. Belo casa, belo capotamento aí. Eu vou falar pra você aí, essa cara. Eu já estou me arrepentendo de ter comprado esse carro. É, é. Fala, mano. Vai falar aí, falaram aí que vai ter um recalho e amanhã vai ficar tudo bem com esse carro aí. Esse carro aí amanhã vai estar de boa, né? É, vai ter um recalho aí, vai ficar de boa, mano. Ah, pode crer, porque eu fiz uma curva a 30 por hora e... Olha, patro, você não quer vir comigo aqui, não? Estou de boa aqui, de boa mesmo, vai lá. Olha o batido que você viu, ó. Ah, o cara caiu. Meu Deus, o cara está embaixo do pneu, velho. Que braço, velho. Aquele cara, eu mandei embora da favela. Ei, morreu. E aí, aí, nessa brincadeira que você joga os caras longe. Vamos embora, vamos embora, vamos pegar as motos que a gente vai usar. E não deixar o cachorrão pilotar a moto, que é ele, meu Deus. Fala aí, fala aí, repete aí, repete aí, repete aí, repete aí, repete aí, repete aí. Vamos começar a trabalhar. Repete aí, esse aqui é o cidadão que você tem que processar. Não, então a parada é o seguinte, rapaziada. Ele não vai, tá ligado? Ele largou o trabalho. Calma, calma, deixa o cara explicar, pô. Pode falar esse, cidadão. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O mecânico, o Cunhão, tá ligado? O Cunhão da mecânica. Sim. Ele estava querendo contratar para processar o cachorrão, porque ele falou que ontem o cachorrão revistou ele sem a permissão dele, tá ligado? Revistou ele? Foi. Olha, aqui na favela, sem a permissão dele. Não, ele falou que estava lá na fábrica de peças. Ah, sim, quando eu estava cobrando arrego para ele, que eu falei, quase saia ele. Mas você foi sem máscara para lá? Não, fui de máscara. E como é que ele sabe o nome do rapido do cara aqui? Ah, mas tá bom, faz. Segundo ele, ele falou que o amigo dele que falou quem que era o moleque, tá ligado? Ah, entendi. Então eu quero caber em nenhum partido, não sei o que, no meio ruim. Ah, pode crer. Eu não quero caber em nenhum partido, tem um bocado. Entendi, entendi. Legal, vai me arrastar a minha cabeça aqui nessa porra. Vem cá, nego. Não, mas e aí, o que aconteceu? O cara falou que é... Contratou tu, e o que você ia fazer? Não, não me contratou. Ele queria me contratar, só que eu falei que eu não ia pegar o serviço, porque eu era morador daqui, tá ligado? Entendi, entendi. E aí, ele raspou. E agora? Não tem mais cabelo, e aí agora? E agora? E agora? E agora o cara aí é honesto, não é não? Muito obrigado pela informação também, seu advogado. Tô achando que você tá querendo ser advogado nosso, não é não? É, eu também tô achando. Você quer? Então você veio aqui e não foi pronunciar. Você veio aqui e dá uma mamada, correto? Você quer virar um cara da mamadinha, não é isso, irmão? É, tô percebendo. Tu quer defender o pessoal da mamada, não quer? Sim, sim. Isso. Então se alguém... Você quer defender o pessoal da mamada, entendi. Se tiver acontecer alguma coisa, você vai interferir, não é isso? É, isso. Nossa, cara, perfeito. Não, pode crer, hein? Mas a gente precisa de um advogado que fique, tá ligado? 24 horas aí, mano. Porque a gente nunca sabe o que acontece. Eu sempre tô na cidade aí. Entendi, mas como é que eu consigo te registrar? Registrar, ó. Como é que eu consigo checar o seu registro? Na OB. Na OB, posso te mandar. Isso pode confiar. Não, pode crer. Senhor TH, senhor TH, por que a gente tá olhando casa por casa? Tá sumindo arma, tá sumindo coisas, entendeu? Pode olhar aí. Como é só nós que checa o baú, tá ligado? A gente tem que checar todo mundo, não é correto? Correto, cara. Então, pronto, cara. Eu não devo nada pra ninguém, tá ligado? Exatamente. O que vai ter ali dentro? Vai ter um M4 que é minha. Hã? Bala, dinheiro que eu vou lá pros caras, só. Muito bom, tá ligado? Só esse ato mesmo que chamou a atenção. Vou ver. Vou olhar muito, tá ligado? Cacete, dinheiro sujo. Tá ligado, não? Tem G, mas pode crer. Ô, os médicos ainda tão vindo aqui, rapaziada? Tranquilo. E essa M4, você pegou como? Acho que não, cachorrão. A gente matou um deles. Pessoal da máfia? Ah, pode crer. Então, acho que eu vou ter que ir na cidade. Tem tempo? E também tinha outros que eles estavam trabalhando pra puxar a mão. Ah, você comprou com ela, né? Vai pepar. É. Ah, tu tá de boa, então. A gente comprou, vambora, vambora. Tá suave aí? Tá linha, pô. Não pegou nada não, né? A gente não saiu de tomar só um. É, tem 30k aí, porra. Tinha k pra caralho aí, porra. Ô, 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 ô. O que, ô, 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 ô. Você colocou de volta. Ah, pare de usar droga, que eu nem botei a mão nessa merda, porra. Nessa merda não. Lixo. Tá limpo aqui. E tem um M4 que ele comprou com a ruida. Pra que que você precisa de um M4, ô, TH? Pra defender aí, porra. A gente não compra, não? Não, compra, porra. Mas aí eu evito usar da favela, tá ligado? Opa, opa, opa. Pensa, porra. Opa, opa. Pensa, porra. Pensa de novo. Jetski. Ah, Jetski, porra. Dá, dá, mas de qualquer forma pode tá fitando. Do mesmo lado, do mesmo lado. Ó, lógico. Qualquer forma pode tá fitando. Quando passar de novo aqui, dá um tiro de aviso. É, vamos sair de perto deles aí. Os dois tá sem camisa, um tá com o carrozinho. Eles podem ver não, que é isso que esquece. Que é foto, esquece, mata-se. Dá um tiro de aviso pra eles pararem de passar aqui. Ô, TH, não justifica não, velho. A gente te dá o seu tiro de aviso. Não, não, sim. Mas tipo assim. Mas tipo assim. É que, sei lá, mano. Eu gosto de ter uma pra mim, tá ligado? Que eu posso ir, vamos supor, pra rua com ela. Pra algo acontecer, eu posso ir com ela mais fortemente armado. Mas eu não impeço você de utilizar o fuzil da favela pra você fazer assim. Sim, mas é tipo assim. É minha pessoa, tá ligado, Kaveira? Tá bom, você quer ter uma, entendi. Suave. Beleza, é nóis. Próximo aqui, que mora mais perto daqui. Quem? Sirena. Pô, é sirena, é porra, tá metendo louco, velho. É, tá uma merda isso aqui, velho. Posso ir lá, o patrão, que você quer vender a favela? Vou na vermelha. Vai lá. Vai lá, TH, vai lá, TH. Já pode ir. É PRM. Tá vermelho, né? Demônio. Ô, volta, idiota. Roupa. Fala, seu cachorro. O que que tu tem, cachorro? Fala, seu patrão. Aí eu tenho bastante dívida aí com a Receita Federal. E também tem o, é, muitas coisas aí, cara. Entendi. E se eu for olhar, o que que vai ter dentro desse troço seu aí? Ó, vai ter Beretta, vai ter Glock, vai ter 38, vai ter M4, vai ter AK, porque eu sou um cara foda. Entendeu? Entendi, entendi. Você pode até pensar que eu tô roubando a favela, mas aí não é roubo não, que você sabe que eu trabalho muito, me esforço. Você sabe que muitas vezes aí, a gente até deu um trabalho aí pra prefeitura em relação a lojinha, né? Entendi. Então a gente, você sabe que, pô, trabalho é o que não falta, né? Entendi. Então se eu olhar ali, você tem que comprovar que comprou tudo isso aí, né? É claro que eu tenho, cara. Tem a nota fiscal de tudo aí, cara. Pode crer, pode crer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com toda a sua licença, posso dar uma olhada aqui na sua casa? Claro, vossa senhoria. Pode dar uma olhada. Só explicar aí o porquê, é que tá sumindo muitas coisas lá no baú, entendeu? E quem tem acesso ao baú é nóis, não é? É nóis, cara. Então você tem que dar uma olhada, tá ligado? Casa por casa, entendeu? Sim. Como todo mundo é ladrão, todo mundo é ladrão. Exatamente. Agora tem que olhar, né? Deixa eu ver aqui essa porra. Que isso, cachorro. Caralho. Você tá achando que eu sou o principal, né? O mais principal culpado. Que cor. Que isso, que monte de coisa é essa aqui, cachorro. Cara, eu sou foda, cara. Você sabe que eu sou ladrão. Tá, você tem uma cara. Não, eu sei que você comprar uma também por fora. Duas M4. Duas M4. A taruga tá entrando aí. Tá, essa duas M4, da onde? Eu comendei com vocês mesmo. Eu lembro, você comendei com duas M4. Tá, essa cara e da onde? Essa cara eu já tinha. E essa mag? Ou não. Eu lembro aqui, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a mag no pé. Ah, ela é o toque? Exato, exato. Lembro, lembro. E a merenda foi a que eu comprei daquele policial lá da frente lá, lembra? Entendi, entendi. Aí você até tomou até uma Glock. Aí a Glock eu tinha duas, quando eu cheguei na favela. Entendi, entendi. Perdi uma, fiquei com uma. E os 38 eu peguei 4, 38 na mão da ruiva. Entendi, entendi. Entendeu? Não. Aí o restante aí, pode ser que a única coisa... Por que eu tô ouvindo a voz idiota? Foi uma carreta aqui, foi? Ele mora de sua casa aqui, do lado? É, tá na garagem o pessoal aguardando a gente ali. Alô, alguém tá me ouvindo? Quem tá nessa casa do outro lado aí, lixo? Eita, caraca, patrão, calma aí. Porra, fala baixo aí, mas tô atrapalhando aqui, velho. Tá doido. Eita, tá de boa, então. Tá de boa, tá de boa. O que você tem aí com você que sentou primeiro agora? É, eu tenho revista aqui, ó. Eu tenho um colete. Não, eu vou revistar ninguém, não. Eu sou policial, pô. Enfim, merda. É osso, é osso. É de boa, pô. Aqui tá roubando, aí tem gente roubando aí, mas é foda isso, hein. Ó, aqui você pode achar estranho que se eu vir aqui no meu guarda-roupa e eu colocar a roupa de policial. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acredito que já morreu um por causa disso, né? Já morreu, cara. Cuidado, cuidado. Não, não, pô. Morreu um porque tava com disfarce, tava na etiqueta dele ali. Ah, pode crer, tá verdade. Ah, pode crer, tá foda, cara. Moleque trouxa, cheio de arma, mas ele compra, é foda. Não tem que fazer, não. Se vende, cuidado, legal. Boa, boa, boa. Quem é esse bicho esquisito aí? Cachorrão é colecionador. É? Então tá bom. Se tiver faltando o que tem no baú dele, ele é nosso. Não, não. Ele tá... Ele compra aqui e eu vejo mesmo. O foda é que vende pra próprio pessoal, né? Não tem que fazer. Encomenda. Que porra de carro é esse, véi? Carre em cima. É o carro da tartaruga. Se tá ligado, quanto maior o carro, menor a parada, né? É, com certeza. Tá ligado. Olha, olha. Qualquer parada, não. É isso, véi. Eu concordo. Ah, eu vou comprar um Celta. Comprar uma bicicleta, né? Eu queria não ter entendido essa moça nessa piada, meu, véi. Eu queria não ter entendido a piada. Comprar uma parada, pode crer. Todo mundo aqui já foi visualizado em visualização? Eu já, eu já. E ainda foi. Ó, patrão, agora eu quero entregar um cara aqui. Que eu sei que faz caçador e eu subiu. É isso, entrega. É isso que eu quero, porra. Olha, eu não gosto de falar muito. Mas o Madraki, um dia ele falou pra mim assim, cachorrão, o esquema é roubar a favela. Tá ligado? Aí eu falei, irmão, não faz isso. Ele falou, cachorrão, vem comigo que eu sou foda. Entendeu? Aí... Pode crer, mano. Aí eu vou falar pra você, que é porque eu gosto de você. Eu sei que você é assim, que se fosse outra pessoa, aliás, já ia ter dado logo uma balinha na sua linha da cabeça. Tá, quer nóis? Esse espaço aí. Ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha. Não, mas aí, assim, patrão, já que eu tô vendo que vocês tão passando em todo mundo, a minha casa é ali, não passaram a minha casa ainda não, entendeu? Então, mas tem que falar de que mora, porra. Ah, não, beleza. Tem respeito a nós aí, ela tá saindo. A quarta aqui, só eu faço por cima. É tão bonito, mano. Complicado. Pô, e esse jetta aí, mano? Porra. Vou pegar um, hein, velho? Vai pegar mesmo? Então, mas aí que tá. Eu tenho que ver, deixar longe de tu, né? Que você só sabe capotar o carro, né? Não, mas é que esse carro veio... Mano, esse capota, patrão. Olha o carro como é que ficou, todo quebrado, amassado, velho. Esse capota, patrão. Mas o importante é que eu tô vivo. Você não tá feliz, não? Que eu tô vivo, patrão? O carro capota, hein. Não, mas naquela velocidade tem como morrer, não, né? Não, bud. Você tava 12 por hora e capotou o carro 30 vezes. Então, cara, só que o meu coração aqui, ele tá batendo fogo. Então... Um teste de nada. Um ali, eu falei, meu amigo. Pô, vamos checar, vamos checar, vamos checar. Daqui dá pra ver, ó, na direita. Tem que ver lá na rádio do meu. Aqui, ó, daqui dá pra pegar o binoto, tá ligado? Dá, dá. Aí, dali, ó, ele, ó. Tá aqui, ó, tá aqui o barcão. Vamos dar uma zoiada aqui, esses caras aí. Pode ir, pode ir. Tá cheio mesmo, hein? Caralho. Vamos ver. Ó, quem tá dirigindo aqui é o Soneca, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Tá uma mina de cabelo roxo. Tem um cara lá. Tem uma mina lá também. Tem uma mina de cabelo roxo, tem um cara de bonézinho, parece que tá de colete. Aquela mina parece que eu já vi antes no paintball. Mas ela é da onde? Acho que é dos roxos. Cabelo azul. Cabelo azul. É, tá do jojo. Pode ir lá? É. Vamos fazer uma chegada lá. Será que os caras dão o tônico? Bora lá, pô. Cheguei. Bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá, dá uma chegadinha lá. Ó, eu acho que seria a dica de cobrar aí pelo menos um anuguel aí, né, cara? Patrão. Viu? Tem um L aqui. Tem um L aí? É. É, o L do Pai. Não sei porquê. Vamos lá. Não, mas de L chega... Não dá pra saber. Vamos chegar... Fugiu mesmo, favorando. Fugiu. Toma aí, já tá aqui. Cheguei. Onde você tá? Não importa aqui onde que eles chegam. É, mais ou menos onde? Aliás. Meteram o pé lá. Tá com o fuzil? Tão metendo o pé, porra lá. Tá com o fuzil? Meteram o pé, porra. Meteram o pé pela água. Tão com o fuzil. Pegam o helicóptero lá, ô. Diz o Paiinha aí a ruiva que é dos roxos. Então... O L da P.R. Da Rotam tá perto de nós aí. Tem uma viatura aí no lado. Tem uma viatura no Pai. Ele tá subindo, Pai. Você quer igualar? Tô subindo aí. Tão conseguindo avistar quantas viaturas, o X-Z. Tá, eu vi umas duas, pelo menos. Mas o L aqui tá... O L da Rotam tá querendo vir atrás de nós aqui. Vai dar meio ruim isso, eu acho. Qualquer coisa, eu dou um razão aí que você expoca o L deles, tá ligado? Tô na favela aqui. Tô de Glock. É pra ficar de Glock? Parece uma vaca voando, velho. Essa porra de série deles. Podia me colete, o caixão. Tá vendo, né? A porra, só um bagulho lá. Vapai, vapai. Tão brincando de pick-pega, porra. O que é pra fazer sem preocupação aí? Cara, esse cara tá idiota. Se você der um razão antes da nossa favela, não sei se ele vai vir atrás não. Se eu vim, a gente sapeca ele, irmão. Vamo lá nessa nossa favela. Ó, tá dando tiro. Não, não, tá chegando aqui. Não chega o tiro. Tá, mas você tem que ir lá na nossa favela, não? Traz pra cá, traz pra cá. Mas aí a gente vai pegar desvantagem. Ah, então tá de boa. Vai ter que ficar aqui, se quiser. Eu vou confiar no piloto aqui, irmão. Ele tá falando que não acerta, tô acerto. Tá pegando não. Agora é o seguinte, se é ele pra sair, rasga, hein? Bota o piloto e chega, né? Entendeu? Vai levar um dia, tá? Ele tá... Sim. Você tá pegando tiro? Quer que eu fujo dele? Vamos fugir, se quiser fugir, pode. Mas foge de um jeito, senão toma tiro, tá? Só tomamos cuidado com ele aí, né? É, e se por alguma probabilidade o helicóptero de vocês começasse a faciar? Caralho, esse helicóptero vai vir atrás de novo até agora, irmão. Pô, parece que ele é rápido também. É, porque eu não tô acelerando, tô pegando velocidade e danando. E altura, né? Eles tão bem embaixo da gente, velho. Ó, eles tão muito abaixo da gente. Opa, perdi. Eu não vejo mais. Mas continua aí, velho. Agora mete aquela velô, tá ligado? Mete aquela velô do caralho. Calma aí, velho. Tamo dando fuga de L aqui, irmão. Calma aí. Vai o L pra cá. O cara meteu bala, irmão. Agora se eu ver essa zebrinha, eu vou rasgar eles, hein? Safe, safe. Por que que esse cara é um lerdo da porra mesmo? Você esqueceu uma mágica? Desceu já. Vai pular na água? Como que você vai pular na água? Hã? Que drogado, velho. Voltamos aqui. 315, tá vendo, Fata? Borra, borra. Pegou 315 essa porra, saiu louco. Não é só tu que tá vendo um carro vola, eu também tô vendo. Mas... Fala pra buscar a água, velho. O que que é aquilo ali, velho? O que que é aquilo? Não faço nem da, é, tipo. É o carro do Santa Coxa, irmão. É ele que tem um focus naquela coisa. Santa Coxa, você que é o Harry Potter? Como assim? É um carro voando, velho. Então, isso aí... Não sei se eu não sei o que eu fiz aí, não. É o carro do advogado, irmão. Só queria uma explicação aí sobre o meu carro. Meu Deus, cara. Olha lá, é a Maroc, irmão. Pega o binóculo aí. Nossa, foi muito escuro aqui, mano. Tô vendo uma mancha preta piscando lá. Parece uma estrela, velho. Mas tá no céu, ô Marocão? Ai, meu Deus do céu. Porque é... O céu vê. Meu Deus do céu. Se o vê, sabe que boa caradinha. Nossa, meu Deus do céu. Foi estranho pra caralho que esse L voltou pra afetar o L aqui e voltou. Você viu isso? O L tava atrás de nós, tá ligado? A gente deu uma volta, desceu com ele aqui. Do nada, eles vêm aqui e voltou. Pra afetar a porra do L. Quer quebrar a cena? Não adianta, já afetou o L aqui parada. Quebrar ele, tá vendo agora. A gente sobe e fica lá no céu. Na hora que a favela falar, o L tá aqui, a gente ataca. Mas o cara, se tiver alguém filtrado aí, vai ouvir também, pô. Vai ver o L saindo. Não, a gente... Tá falando sobre os reféns. Segura, o que faz? Mas fodeu. O que você vai fazer? Puta que pariu, essa merda quebrou, hein? É, nem tem polícia também na rua, mas... Nem tem. Ah, mano, solta essa porra, hein. Não tem o que fazer. O L morreu. O L morreu. Tem um cara ali, tem um cara ali, que ele tá com a roupa diferente. Se você repara, todo lado ele tá puxando a porra de um celular. Deixa eu ver. Ele tá com a roupa meio cinza, fica pra você ver. Meu parla, você é muito bração, ô cachorro. Eu sou, né, cara. Meu Deus. Você tá batendo uma pista toda de carro lá, tem um, ó. Quem eu quero, a piota era tu, porra. Eu, cara. Eu, cara. Essa droga é boa, hein, patrão. Ele tá indo pra pôr, tirar esse filho de alguém. É desmancha de carro ali? Cara, acho que esse cara aí, ele tá guichando, né, cara. Alguém deixou aí, não pagou. Mas parece ser desmancha aqui, mano. Parece, cara. É, tá meio estranho, né. O cara ia botar aqui, a gente apareceu do nada, ele meteu o pé, né. É, pode crer, cara. Tá estranho isso aí. Isso aí tem alguma falcatrua, cara. Vamos juntos jogar um verde, cara. Tá achando que essa porra desmancha aqui, mano. Eu vou lá, eu vou botar a máscara, eu vou cobrir meu cabelo, eu vou lá. Não, acho que aquele cara tá querendo te quebrar já, mas ele não, velho. É, ele mesmo, cara. Eu tô com o carpuz aqui na bolsa. Tá com desmancha ali, né, irmão. Cuidado aí que eu tô vendo, hein. É, cara, aí sim, hein, cara. Tá metendo desmancha do outro lado ali. Eu vi o desmancha ali, hein. Seu desmanchador. Cuidado aí, hein. A gente vai denunciar vocês aí. Tá metendo louco aí, hein. Tá com desmancha aí, hein. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, cara. Cuidado aí, cara. Cuidado aí, cara. Tá ligado? Que pode dar ruim aí. Cuidado, hein. Cuidado, cara. Idiota. Vamos atrás de alguma coisa. Vamos atrás de uns pastores, um negócio assim, hein, cara. Eu queria pôr uma galinha, cara, mas não dá, velho. Não piquei não. Porra. Porra, é ser sinistro o roubo de galinha. Pé, pé, pé. Já saiu da equilhama. Mas, ó, eu acho que daqui a um tempinho a gente já consegue. Bateu duas vezes. O carro foi matando. Esse carro parece ser do olheiro, patrão. É, porra, amarelo é. Foi ele que matou o cara aí, doidão aí. Mas o que essa pessoa aqui tá fazendo com o carro do cara, mano? Tá roubando. Não, assim, não é ideia. Mas eu tô vendo dois carros idênticos na minha frente aqui. Que isso, cara. É, eu tô com o pai. É, eu tô com o pai. É, eu tô com o pai, não é? O que aconteceu, cara? Tem dois carros, mano. Que isso, cara? O pai tá vendo muito novela clone, hein. É isso, cara. Vem, a pessoa roubou o carro e levou pra oficina pra me acertar, irmão. Sério? O carro amarelo? Sério, sério, porra. Tá lá, aqui é a oficina. Ah, acho que o cara vai desmachar, hein. Nossa, vê se não é olheiro, irmão. Vamos lá pegar, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Eu vou chegar ali. Esconde, esconde, esconde pra ele não ver vocês. Esconde. Eu vou chegar de novo. Esconde, mano. Pode catar o cara não, patrão. Vem. E aí, irmão, tranquilo? Eu vou catar o cara lá, não, patrão. Tranquilo, irmão? Tô me quedando. É teu o carro? Por quê? É teu? Tô te perguntando? Desembocha aí de lá, porra. Então demorou, então. Tu vai sair dessa porra aí, que eu te espero ali fora. Ah, não acredito, eu acredito. Bom, espero o cara sair, vão cobrar. Agora ele vai chamar a polícia. A câmera não tem emoção, né? A câmera não tem emoção, não. Mecânico, tira aquele carro lá de dentro. Eu recomendo. Não, não é isso que você tá entendendo. Eu recomendo tirar aquele carro amarelo de lá. Ele roubou, ele roubou aquele carro amarelo. Vai ficar assim, não. É, então tira lá. Ele vai entregar o carro, ele não é burro, não. Posso furar o pneu? Calma, calma. Ele não é burro, não. Ele vai entregar o carro. Vai largar o carro aí. Aê, boa, boa. Boa, garoto. Vagabundo. Boa, fez o correto, né? Resolver como homem. É isso aí, pegou a parada errada. É isso aí, irmão. É isso, pega lá o carro lá do cara lá. Trouxa faz isso mesmo. Pega o carro do cara, o que que tá dentro desse carro aí? Vai lá. Tem uma moto aqui. Vamos subir o carro. Vai de par. Leva a moto do cara aí, burro. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esquece a lambo vermelha. Não, eu sou eu. Eu sou eu. Você tá não botando o carro, não? Sei não. É, ué. Ué. O carro já é nosso? É. Eu sou eu. Ah, tá. O cara não é burro, né, irmão? Não sei, né? Vai que... O cara passa na ponte do nada e pega o carro. Mas no caso, você vai pegar a olheira, né? É a mulher que é a olheira? Não, pô. No caso, ele falou olheira, tá ligado? A olheira, no caso, é mulher, né? Não, pô. Depende. Se você for num substantivo comum, a olheira vem do olho, né? Da canseira do olho, que tá uma olheira. Mas se você for num presente do perfeito perfeito, aí sim, é a mulher. Entendeu o que eu falei? No caso, você tá dizendo que você quer ser a olheira porque você... Se você entendeu, você é louco, porque nem eu sei o que eu falei, porra. Não, mas eu entendi o que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele quer virar a olheira porque ele se identifica como mulher. Ah, sim, pode crer, irmão. Não, se for isso aí, é verdade, irmão. Acho que você deve continuar, tá ligado, velho? Porque acho que se você se identificou como mulher, é isso aí mesmo, tem que fazer isso aí mesmo, tá ligado? É você que tá ali na garupa do cara, aí na roupa? Que garupa do cara? Aquilo, só a roupa aqui. Ah, não, mas que a roupa que eu comprei ali, eu não... Não, por isso aqui você tinha feito um desenho, quatro dedos, a sua imagem, tá ligado? Mas você tá querendo virar a olheira por quê, mano? Quem te deu essa caô aí de virar a orelha aqui, mano? Não é, tipo assim, irmão. Aí você foi lá na fala dos caras, vai, pô, vira a olheira lá e ganha, grana, pá. Aí você vem pra cá. Ih, ficou quieto, hein? Nossa, irmão, deu problema na garganta que parou. Olha ali, ali, ali. E qual o truque? Quem é esse ali? Não chamei ali nenhum, não, mano. Vamos dar uma olhada lá. Do jeito que desceu é o piloto, velho. Ué, rapaz. Lógico que é um piloto, tem que saber quem é, porra. Puta que pariu, mano. Que idiota do caralho, velho. Do jeito que desceu ali é o piloto da quebrada, irmão. Da quebrada? Se tiver alguém dele com a na quebrada, eu tô no nível. Ih, é mafo. É o ziakuchi. Chamei ninguém aqui não, velho. Já fica prontidão aí, chega aí. Então não rir na ponta arma, né, velho. Podia ponta arma, tô doido pra sapecar um dedo nele, velho. Tô doido pra dar um tiro nesses caras, irmão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que esses idiota tá querendo aqui, irmão? Porra. Até hoje eu não vou sair negócio de galinha não, velho. Tranquilidade? Tranquilo. Tranquilo quem tá na voz aí? Eu mesmo, eu mesmo. Pode falar. Eu mesmo? Eu queria falar com a Ruiva aí pra ver se ela tá querendo algum pedido aí. No momento ela não tá por aí não, hein. Não? Tranquilo. Não, não. É isso, valeu aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Acaso, cara, tipo, acho que eu vou vender alguma coisa pra vocês, hein. Graças a Deus teve fim. O que que é? Ele tá falando da camisa de algum só, hein. O que que ele falou? Ele falou assim que você viu a camisa de um cara lá. Deve ser a sua camisa, não? O que que tem a minha camisa? É, rosa, deve estar com o símbolo japonês, não. Verifica aí, verifica aí. Para aí, para aí. É, porra, aí, tá japonês, burro. Aí, ó, a letra em mandarim aí, tá ligado? É, cara, é chinês, eu sei lá, alguma letra aí, mano. Tá falando assim, ó. Eu mamo dormindo, tá falando. Ih, irmão, e essa camisa aqui lá, mano? Lá no Peru. Pode crer, você é informante dos caras não, né, seu trouxa? Informante. Informante. Você é um cara que informa, cuidado aí, irmão dormindo. Uma vez uns caras com as caveiras na cara, assim, oito caras me ameaçou de morte. Eu sou doido pra matar um desses. Então, por que que você não deu um tiro na cara dele? Que tava tudo de acarga e eu tava com oitão, vai ver. Ué, 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 você não garante não? Você não é um bicho brabo? Mano, pior que eu podia ter matado ele, pensando pelo seu ponto de vista. Então, pronto, cara. Cara, se o cara te ameaçou, tu mata, irmão. Ah, eu vou, mano? Se tu deixar a bola de neve, vai vir mais 40 pro seu lado, tá ligado? E outra, agora eu já tenho outro motivo pra quando ele rolar, eu dar um tiro na cabeça. Se você tá pegando o info nosso e passar pros caras agora, pra tentar os caras virem aqui agora, eu sou louco, tá ligado? Aham. Então, fica de prontidão aí, que esses caras podem querer vir. Por que que esse cara tá falando da minha camisa? Vou ter que trocar de camisa. Já falei, irmão, uma dormindo. Vocês só acharam engraçado, tá rindo. E você entende japonês? Então, vou ter que ir. Já fiz aula de mandarim, já. Ah, não faz sentido. Eu só participei de alguma coisa que envolvia a mandarim, assim, quando eu tava lá na guerra da Jamaica. Porra, da Jamaica? O que que tem a coisa ver com a outra? Hover, teve a invasão dos japonês lá, né? Dos coreanos. Ah, pode crer. Não sabia dessa guerra, não. Qual o nome dessa guerra? Guerra Inter-Jamaicana. Meu Deus, velho. Eles acham que esse bicho é mais burro que o Zé, velho. Tá de boa. Caralho, velho. E ela é boa de curva, reta, montanha, equilíbrio. Olha, eu subi a montanha do Everest com ela. Entendeu? Ah, então ela é boa, hein? Ah, agora há pouco, cara. Moleque trouxa do caralho, porra nenhuma. Ah, que... Bobe a montanha aí, cachorro. Que isso, porra? Curtiu? O que é isso? Fala como vai, vai. Ai, ué. Você tá do seu lado aqui, tá de boa. Gostou mesmo, Matão? Você tá enchendo linguiça. Ah, cara, tipo assim, eu já vi motos melhores, lógico, né? A melhor. Mas, pela categoria aí, pelo valor... Ah, e pelo que eu tô recebendo, né? Exatamente. Tá ótimo. Olha quanto é essa nota aí? R$290 mil, ele falou. Não é, não é nem cobrando. Não é nem cobrando não, só quero receber, né? Pode crer. Não, mas tá correto, eu tenho que pagar vocês, eu tenho tanto dinheiro aqui, mano, que eu não sei nem o que eu faço com ele, velho. Exatamente, pode depois estar no meu pico. Pera aí, cara. Mentira, mentira, não tem muito dinheiro não, a gente tem que comprar muita arma, muita coisa, tá ligado? Ah, pode ir. Eu tô precisando até de dinheiro, não tem que passar dinheiro não. Meu Deus, vai escudir. Vai escudir, vai escudir. Meu Deus. Fudir. Meu Deus. Nossa senhora. Lá, tá me falassado. É isso, porra, como eu falei pra vocês, como que o olheiro vai ter um helicóptero? Agora não tem. É isso, porra. Agora já é. Caralho. Porra, como que o olheiro vai saber pilotar um helicóptero, cara? É muito burro, mano. Conseguiu salvar ele ou já era? Ele tá ali, mano, ele conseguiu sair do helicóptero antes. Ah, então tá safe, então, mano. Mas bens materiais não são mais importantes que a vida, né? Mas que ele perdeu uma grana, ele perdeu. Exatamente, mano. Perdeu praticamente uns 4 milhões, tá ligado? 4 milhão, 4 milhão. Aquela porra vai valer uns 20 e pouco milhão, velho. É, é lógico. Um helicóptero de luxo. 4 milhão. 4 milhão eu compro outro também, safor. Exatamente. É, mas ela tá com diante ou tá pregando de salário, então? Não, patão. Eu tô te sugerindo aqui uma ideia nova, quando eu quero. Patão, a gente fazer umas loucuras aí. Eu sugeriria... Eu sugeriria... Que você, como nosso... Sugeria, sugeria, caralho. Não, aí ele vai sujar alguma coisa, calma. Aí, é, deixa eu chegar e fala a minha fase. Aí, você fala. Tá achando que eu sou playboy igual você? Ai, moleque, fala louco, cruxa. Tá, mano, e aí? Como é que é a situação do procedimento? Ó, eu sugeriria que você pegasse e chamasse uma rapaziada um dia aí pra gente ir na concessionária. E você desse pelo menos um jet ski pra cada um. Ué? É caro, cara. Sabe por quê? Porque a gente tá precisando do jet ski pra gente... Pra gente... Quando der ruim, a gente meter o pé pra essa água aí. E eu preciso do jet ski também, que é o meu sonho de vontade. Ah, mas não comprou um barco pra isso? Que barco, cara? O jet ski dá mais emoção. Mas vai lá no barco... Mas aquele barco dá mais emoção. Ele chega a 45 por hora. A cor por hora? 45, mas... Você não tá querendo emoção? Você não tá querendo emoção? Pô, mas eu tô entendendo, cara. O jet ski seria bom. Não seria não, rapaziada? Não sei se não sou de acordo. Ah, no Natal. Aí eu concordo, hein. Não, no Natal eu vou te dar em peru, rapaz. Tá doido? O bicho burro, olha lá, caiu de novo. Que muleque burro, velho. É uma mula mesmo. Caralho, perde. Por isso que cai de helicóptero. Ele não sabe fazer o básico? Ele falou que ele tem outro, filho. Pula aqui, mano. Pula aqui, ó. Ah, você ainda tem por que esse cara tá aqui? Tá de bocha. Morreu. Nossa, achei que ele ia passar direto lá, velho. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Vou aproveitar que tá todo mundo reunido aqui, mano. Tem uma coisa que é certa nesse mundo aqui, mano. Todo mundo vai morrer no final. Que este telhado é o mais forte da resistência da terra. Caralho, mano. Tem 12 pessoas em cima do telhado e não quebra, velho. Sim, é, cara. Eu concordo. Isso aqui é brincadeira, não é, irmão? O quê? A Claro tá mandando mensagem no meu celular, velho. Boa noite. A Queda Claro, você está com uma fatura em atraso. Gostaria de saber se você tem alguma data prevista para efetuar o pagamento. Por quê? Por quê? Além de dever, o funcionário deve... Tá, porra, até que os caras ligam, velho. O cachorro, o que foi lá, não foi ligado. Mas essa calça de... Calça de rádio patrulha, viu, mano? É nada, cara. E virou policial. Ué, virou policial e informante. Quem é essa calça? E... Cadê, Zé? Cadê, Zé? Checagem, cadê a checagem, Zé? Cadê a checagem disso aí, Zé? Ih, Zé, não sou eu, não. Não é ela, não, burro. Porra, ele se jogou, velho. Como isso? Eu gostei do jeito que ele foi, que é o correto, tá ligado? Você vai mais tranquilo, ó. Ó, ó. Vai, 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 trouxa, vai. Aí, não sabe, ela. Ah, não sabe, pô, é urso, velho. Cadê? Vai, caralho. Eita, porra, que isso, cara? Alguém caiu feio ali, velho. Não sabe, ela, os caras não sabem fazer a parada. Ué, você queria deitar a mesa, porra. Aí, pô, virou mortalzão, cara. Caralho, boa, boa, boa. Agora falta só o cara que não gosta de cair. Quase que eu fui junto. É isso, cara, os caras falam que o valor da minha conta é de 900 reais. Que porra é essa? Que internet custa 900 conto, irmão? Tem que pagar o telefone, irmão, tá vendo aí? Tá usando direto. Oxi, 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 oxi. Que porra é o pixel do aro. Ih, vamos lá. Tá vendo não com essa porra aqui, hein? Ah, esse poçante aí, velho. Você é sério, gente? Ah, porra. Ah, olha isso aqui, mano. Cara, isso aqui é carro de Bobo Broch. Isso é carro de Bobo Broch. Cara rico, hein, mano. Gente, patrão, ó. Eu só comprei pra ficar brincando aqui, patrão. Vai, ô, pai, cadê, porra? O carro? Carro? Eu trouxe esse aqui meu e matei um lance. Ué, você vai querer procurar com esse carro aqui? Ué, vamos, vamos. Vamos com esse aqui, ó. Vamos ver o que a boliça vai falar sobre ele se alguém pagar. Pé, para nós, pô. A gente vai procurar onde que vende galinha, irmão. Vocês roubaram a galinha, mas não sabem onde que vende. Entendeu? Como é que eu não sei? Você sabe? Diz o idiota aqui que sabe onde que vende. Quem? Quem sabe? O bolheiro. O Toninho? É. Ah, porra nenhuma. Eu fui lá onde que ele falou, lá, e não aparece... Diz o cara que falou que foi onde você falou e não vende nada. Se quiser ir lá, não vai lá. Mas ele tentou vender da maneira correta. Ele foi lá vender da maneira correta. Quer o que? Tem que tirar a pena a galinha pra vender ela? Vem cinco galinhas, hein, meu senhor? Porque a venda tá lá, né? E aí, tem que pegar as galinhas, tira aí. Deixa eu pegar aqui as galinhas. Então pega, pega... Mas não pega todas, não, tá legal? Pega uma senha. Pô, senha, acho que é até demais. É, pega esse carro só cabe dez ou quinze no máximo. Traz aí, traz aí, traz aí. Patrão, esse dia eu tava chegando aqui na comunidade, e os indivíduos estavam aqui dentro da favela, cara. Que indivíduos? Os pessoal daquela favela da barragem lá. Eles estavam aqui dentro? Estavam aqui dentro, colocaram arma na minha cabeça, me humilharam, me fizeram de danada, e tipo assim, eu fiquei muito revoltado, e tipo, a todo momento eles confessaram que era da barragem. Entende, você passou de morador, né? Se passei de morador, mas... Mas olha só, favela, tá lotado, tá? Olha lá, cara, que isso. Eles vieram certinho na hora que não tinha ninguém? Eles vieram na hora que eu não tava, que eu, você, todo mundo não tava. Aí eles se fomos aqui, na rua estreita, quando eu cheguei, eu fui do príncipe. Mas alguém se machucou nessa invasão deles aí? Não, ninguém se machucou. Então eles ficaram de vigia na favela? Eles ficam, eles tavam fazendo nosso trabalho. Ah, então tá safe, então, porra. Tá, tá bom? Você acabou de falar que quando a gente não tá, eles tão aqui vigiando. Betuza. Entendeu? É, exatamente. Mas aí eu... Eu tô só passando pra você, porque se a gente quiser qualquer dia dar um aí de vigião, a gente pode dar um aí de vigião, entendeu? Entendi, entendi. Mas aí eu gosto de ir quando tem muita gente lá, entendeu? Tem muita gente. Que aí a gente já chega... Vai fazer o pagamento não? De novo eu sou idiota. Pagamento da tarifa lá que tá vente. É, você que é o cara da Claro, né, sua roubada. Vou deixar claro teu olho daqui a pouco. Tá, chegamos aqui pra ver como é que é aqui mesmo. Ué, mano, mas isso aqui vende em peixe, porra. Vamos ver se é aqui mesmo que vende a parada. Aí, vê, vê. Que eu tô achando que esse moleque é burro. Não é aqui não, é que vende em peixe, mano. Vê, vê, vê isso aí, vê. É, não tem nada pra vender aqui não, mano. Porra, você fez eu sair lá da casa do carai. Ué, esse carro é muito rápido, esse carro é esse aí, cara. Ô, mas... Cara, sabe o que é que eu me lembro? Se eu não tinha chegado, quando a gente tava procurando o negócio da tartaruga lá, você não tinha comentado o bagulho do Pia, mais ali pra frente? Pia? É, que tinha um negócio no Pia. Você não sabia o que era pra... O que que comprava ali, que o cara não... Vamos lá, eu sei lá onde que é, mano. Vamos procurar esse lugar, velho. Eu não me lembro de... Que não adianta a gente roubar e não saber onde vender essas galinhas, senão elas morrem, porra. Vambora, vambora. Mas dá pra ver que olheiro é burro, vambora. Vocês não sabem, vem de uns uma galinha, mano. Você é uma mula, na moral, velho. Aquele cara tem como cara de comprador de galinha, velho. Porra, tem um desenho de um peixe, mano. Caralho. Sabe que é onde deve ser pra vender essas galinhas ali, mano. Peixe, tartaruga, é mais próximo. Como é que a gente vai pra um Pia, né, então não sei. Vamos ver. Ué, não sei nada aí, mano. Porra, é essa, velho. Tem uns cacais aí, mano. Ó, 4 PM na rua aí, já, hein, rapazado. Tranquilo, cara. É saber aqueles caras lá. Mas você conhece? Não, né? Tem o que? Aqui? Você tá falando? Eu não me lembro, cara. Era alguma coisa perto de Pia, no Pia, sei lá. Eu acho que eu vi alguém lá no fundo, hein, mano. Não ia botar terror, não. Mas eu acho que eu vi alguém no fundo, mano. Será? Tem um comprador ali? Mas aí, mano, isso aqui tá banhado ao mar. Vocês não vendem peixe também, não? É, era pra vender peixe, né, mas... Mano, mas eu já falei, galinha come peixe, pô. Galinha come peixe o caralho, velho. Não faz essa galinha também. Ô, mano, que moleque lixo. Ai, ai, eu acho que eu vou. A gente não vai conseguir achar nunca isso aqui, velho, pra vender essas galinhas. Então a galinha vai morrer, mano. Vou ter que mostrar pra vocês. Mano, eu tô achando que não é nesse peixe. Eu tô imitando a galinha pra ver se alguém aparece, velho. Vai tá osso. Ah, mas é o seguinte, mano. A gente ficou procurando, procurando de vender essa galinha e não achamos ainda, velho. Então não adianta roubar, velho. Senão essas galinhas vão morrer, tá ligado? As galinhas estão com o pescoço de lado, tá ligado, velho. Então vou dar um cortezinho por aqui. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E vamos ver se é o que a gente acha. Até o próximo vídeo, sem desligar, moleque. Fui. E aí